Programa Entre Nós. Um oferecimento. Luminária. Arte com fibra. 3D revestimentos. Up Design Inteligente. Oral Sim. A sua referência em plantes dentários é a número 1 do Brasil. Olá amigos que acompanham o Entre Nós. O nosso programa está imperdível, dona Lília, e muito esclarecedor. Com certeza, Alex. E estaremos falando sobre o processo de adoção. Por que tanta esfera se para cada criança tem 5 famílias querendo adotar, Alex? E uma surpresa inesperada ao vivo no programa sobre esse assunto. Adoro surpresa, gente. E uma resposta para uma dúvida que eu tenho, você tem, todas as mulheres têm. Por que os homens mentem, então? Você está louca? Os homens não mentem. Eu não estou doida. As mulheres mentem muito mais. Você já está mentindo. Não, dá licença. Alex, volta aqui. Não, não, não. Que humilhação. Volta aqui, Alex. Não, não, não. Olá, olha nós aqui de novo mais um... Entre nós. Entre nós. Alex, estava com saudade de você. Eu também de você, viu? Você está bem? Está lindo nesse look? Como se passeia essa semana? Muito bem. E você, como passou? Tudo bem, graças a Deus, na companhia dos nossos assinantes, que participa direto com a gente pelas redes sociais, aqui na TVR, canal 23, em outras cidades, canal 26. E que sucesso, hein, Donato? Nossa, estamos... Está mandando bem. Olha, entre nós, bombando em toda a região. A minha mulher estava com os filmes dela, porque a bichona não é forca se cheira. Minha melhor amiga. E agora fica amiga dela. Um beijo, Cris. Você viu só? Ficou chegada agora, hein? Pois é, praticamente, olha a minha mãe. Falou assim, tira a foto da propaganda, os dois juntinhos. Não tem nada, essa aí não... É uma querida. Tudo bem? Tranquila? Tudo ótimo, muito bom assim. Hoje o assunto é muito pertinente, sério. Sim. E muitas famílias no Brasil, inclusive, esperam por isso, né? Exatamente. Não é verdade? É um desejo de muita gente. Você sabe que o processo de adoção no Brasil, você acha que é complicado ou não? Eu acho que ele é muito burocrático, por assim dizer. Não sei, mas quem vai responder a gente? Nós temos dois grandes convidados aqui. Meu amigo, doutor Gustavo Campanatti. Como é que você está, meu amigo? Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui. E a doutora Rosimeire, que é a coordenadora da Vara da Infância e Juventude do nosso estado de São Paulo. Prazer tê-la aqui conosco. Prazer. Pra falar desse importante assunto, né? Sim, com certeza. Agora, Alex, olha só isso aqui. Uma observação, óbvio. Mais de 35 mil pessoas estão na fila da adoção, tá? Famílias. É, no Brasil. E 6.500 crianças e adolescentes esperam por uma família. O número não bate, né? Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção. Aí vem a pergunta. Se o número de pessoas querendo adotar é muito maior do que o número de crianças a serem adotadas, tá? É onde eles vão responder pra gente. Sim, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do processo. Como é que vocês enxergam o processo de adoção no Brasil? Acho que pode começar aí pra doutora Rosimeire. Olha, hoje nós temos, foram feitas algumas mudanças, né? Na lei, 2010-2009, onde a adoção passou a ser o último recurso para a colocação das crianças. Então, com essa mudança de lei, nós temos que primeiro fazer todo o trabalho da reintegração dessa criança para essa família biológica. Após feito esse trabalho, que essa criança será colocada em adoção. Então, isso gera um pouco mais de tempo, né? Para a colocação da criança. Mas a criança tem o direito, né? Conviver esse familiar e comunitário. E tem o direito de voltar à sua família. Então, o trabalho a princípio é esse. E doutora, essa mesma resposta se daria, aqui pergunta, a adoção, né? Hoje, existe cinco crianças, perdão, cinco famílias, né? Para cada criança. Essa demora toda, ela se dá por quê? Não, a demora não se dá, como você mesma disse, né? Se essas pessoas que estão na fila, todas adotassem essas crianças, não haveria mais nenhuma criança apta para a adoção. Então, o que impede? O que impede? Essas crianças estão aptas, quando o devido processo legal já foi acabado, está transitado e julgado, estão todas destituídas. O que impede é o perfil que não bate. Todas as pessoas que estão no cadastro querem um perfil diverso daquelas crianças que estão disponíveis para adoção. Ah, então nem sempre dessas cinco famílias que estão aguardando uma criança, é aquele perfil que está ali para ser adotada, seria isso? Com certeza, essas pessoas que estão na fila não têm interesse nessas crianças que estão disponíveis, que são crianças na maior parte, né? A maioria são crianças acima de seis, sete anos. Nós temos muitas crianças com problemas de saúde crônica. Olha! Temos muitas crianças acamadas, com autismo, que são crianças inadotáveis, né? Infelizmente, a quantidade de crianças nas entidades com problemas de saúde é muito grande. Agora, doutora, perdão, cortando a senhora. A senhora usou a expressão, são crianças inadotáveis. Essa seria a visão da senhora ou é o que o mercado mostra? É o que nós temos. Nós temos crianças que estão na entidade de acolhimento há dez anos. E ela tem dez anos. Porque outro dia, Alex, eu vi uma matéria muito bonita de duas famílias que adotaram crianças com problemas sérios de saúde. Sim, isso é muito raro, né? Nós também tivemos uma criança que o ano passado nós colocamos, uma criança que foi abandonada na via pública, dentro de uma caixinha de sapato. Nossa! E ela não tem a parte frontal do cérebro. E ela foi adotada. Olha que benção! Que Deus abençoe essa família! É, ela é um bebê. Ô, Vitor Campanati, o que é o advogado, no caso da adoção, pode ajudar a família nesse processo? É um caminho mais rápido para a adoção ou não? Não, o caminho é sempre o mesmo. O advogado às vezes consegue uma assessoria indicando quais são as necessidades, o que se encontra como eventuais dificuldades, explicando essa questão já abordada aqui, essa dificuldade de colocar o perfil desejado ao que se tem de criança disponível para adoção. Então, o advogado tenta fazer esse enquadramento. É óbvio, aquele casal, aquelas pessoas que querem adotar uma criança sem nenhum tipo de restrição quanto à idade, sexo, raça, terão mais facilidade. Então, o advogado acaba esclarecendo essa situação fática que a lei traz para a adoção. E qual que é o perfil de família? Quando procurado, quando o senhor é procurado no seu escritório, qual o tipo de orientação que se dá para essa família? Se ela tem um perfil que se encaixe para a adoção ou não é necessário? É necessário. Isso é feito um cadastro prévio. Essas pessoas interessadas só vão para esse cadastro depois de avaliados, tem uma série de requisitos. E feitos essa análise, eles ficam aptos à adoção dentro dos critérios que eles mesmos elegeram para aquela criança. Para aquela criança. Doutora Rosimeire, eu pretendo adotar uma criança. Qual o primeiro passo que eu devo dar? O primeiro passo é comparecer na vara da infância e juventude de sua cidade. A pessoa vai se inscrever no local onde ela reside. Ela tem que comparecer no nosso setor técnico na psicologia para receber a planilha que ela vai preencher com todas as questões pertinentes à adoção. Inclusive o perfil da criança que ela deseja. A partir desse momento, ela vai... Depois ela leva essa planilha no cartório com toda a documentação. Isso vai virar um processo. O processo após ir para o Ministério Público, ela vai passar pelos cursos de assistência social da psicologia. E se der tudo certo, aí sim ela vai entrar na fila de adoção. Mas se sair a sentença, ela vai entrar na fila de adoção. A adoção, ela vai entrar na fila local, no cadastro estadual e no cadastro nacional de adoção. É isso que eu pergunto sobre a questão do advogado no meio do caminho, no trâmite. Como é que... Se existe alguma defesa por parte do advogado para a família... E uma adoção, entre outras famílias que estão sendo procuradas também, o que vocês estão escolhendo? Então, existia antes da lei 2010 e 2009, isso era corriqueiro. Às vezes a pessoa ia na entidade de acolhimento, conhecia alguma criança que ela tivesse uma empatia... E entrava com uma ação de destituição acumulada com a adoção. A partir da lei 2010, esse tipo de adoção, que se chama intuito persona, ela foi praticamente abolida. Então, as pessoas, para adotar crianças, tem que estar cadastrada na lista, tem que estar na lista de adoção. Elas não podem diretamente escolher uma criança que ela quer adotar. Ela vai ser chamada pelo judiciário quando a criança estiver disponível para adoção. E dentro do perfil da família também? Dentro do perfil que ela mesma colocou naquela planilha, que ela pode mudar no decorrer do tempo. Ela vai participar de vários cursos, ela vai ser capacitada, vai receber todas as informações. E ela pode, a qualquer momento, também fazer uma mudança no perfil. Olha, e Alex, eu acredito, me corrija, doutor, se eu estiver errada, a família também recebe a visita do assistente social, não é? Sim, é feito esse estudo. Durante essa análise da família, não é? E quando esse assistente social chega lá, o que ele mais leva em consideração dentro da casa dessa família? Bom, do aspecto material, as coisas elementares. Não precisa ser rico ou estar muito bem posicionado para adotar, né? Tem uma questão também da capacidade psicológica de receber essa criança. E uma coisa que se discutiu há muito tempo, talvez você já encontre o que o Alex perguntou, é o que se forma hoje um casal ou quem pode adotar, né? Correto. Se discutiu há muito tempo essa questão dessa alteração do núcleo familiar. Então, já me parece, a dona Rosa pode explicar melhor que está superado, mas a questão de casais homoafetivos, né? Se podem adotar ou não, se pessoas não casadas podem adotar. Isso parece que está se superando com o tempo e se está se decidindo que as pessoas também estão aptas, as pessoas solteiras, adotar menores nessas condições. Então, o advogado também, Alex, vai auxiliar eventualmente nessas questões um pouco mais específicas da realidade de algumas pessoas. Os casais homoafetivos têm aumentado a busca? Aumentou muito. Nós já fizemos mais de três adoções homoafetivas, né? Não existe nenhum tipo de preconceito. A análise que é feita é as condições psicológicas de ser um pai ou uma mãe. Ou ser um pai ou ser uma mãe, seja lá que for. Então, e também a criança, né? A aceitação da criança. Nós trabalhamos para o melhor interesse da criança. A partir do momento que a criança aceitou aquelas pessoas como pais, então isso, o que é melhor para a criança, vai ser aceito. Então, a análise, né? Assistência social verifica todos os aspectos sociais. O setor de psicologia verifica toda a análise psicológica da adoção. E diga uma coisa, na casa de adoção, Campanati, de irmãos, por exemplo, como é que faz, hein? Um irmão separa do outro, cara? A vara da infância de juventude faz todo o esforço para mantê-los juntos, né? E faz um esforço realmente muito... Procura devastar as famílias que queiram ficar. Que queiram ficar, e você citou um caso de apenas dois, né? Tem casos de famílias mais numerosas, de maiores números de irmãos juntos. E daí é mais complicado ainda, né? Você teve um caso aqui, né, doutora? Você estava contando para a gente, de um caso de cinco irmãos, né? Um grupo de cinco irmãos, né? Que nós fizemos, né? O nosso setor técnico, com apoio do grupo de apoio e adoção. Nós estamos tendo muito apoio do pessoal que trabalha, né, na área. De sensibilizar, né, as pessoas que estão participando dos grupos de apoio, que é muito importante. E nós conseguimos um casal, são, na verdade, três casais que adotaram as cinco crianças. Com a responsabilidade, né, e o compromisso de manter os vínculos entre os irmãos. Olha que bacana! Agora, doutor, já aconteceu um caso, eu presenciei um caso desse, né? Ali, pessoas conhecidas, em que a moça estava grávida, ela não queria mais, ela não queria aquele bebê para ela. E ela, na minha frente, ofereceu para uma família, olha, você quer assim que nascer? Como essa pessoa que supostamente receberia o bebê deve agir? Ela não pode aceitar, né? Ela pode fazer um contrato, já firmando um contrato com a pessoa, tipo, eu, você, ela vai doar para mim, a criança? Não. Poder não pode, né? Por que não pode ser o filho dela? Existe uma questão que a gente conhece aqui como adoção à brasileira, não é? É que seria essa situação que você coloca agora, existir um contrato, um pacto de se entregar àquela criança. Na maioria das vezes, ou muitas vezes, essa criança é entregue para ser adotante. Sim. Ele vai lá e se declara o parto em casa, foi meu filho e acaba adotando para encurtar esse processo de adoção e, por óbvio, furando a fila contra a lei totalmente. Isso acontece ainda no Brasil, já aconteceu muito mais. Mas ele pode ser documentado? Então, ele está cometendo vários crimes nessas sequências. Ele está assumindo como seu filho de outro, dando uma falsa declaração de residência, muitas vezes. Nossa, doutor. Então, ele está fazendo muita coisa errada, né? Então, a adoção à brasileira é nesse sentido. E não pode adotar, como a doutora começou dizendo, com essa intenção, esta criança para esta pessoa. Tem uma fila para isso. Mas eu vi o... Bom, enfim, isso é a lei. A mãe, né? Que só para completar, a mãe em uma situação dessa, que a gente sabe que existe muito, ela deve se apresentar ao Estado e dizer, olha, não tenha condição de ter esse filho comigo, de criá-lo. E o Estado vai providenciar uma situação, daí, acolhendo essa criança, para que ela entre no cadastro de adoção. Tem uma família de amor, né? Mas ela não pode chegar no conselho e dizer assim, doutora Rosimeire, eu quero doar para essa mulher, meu filho, porque eu conheço ela há muitos anos, ela tem condição de cuidar do meu filho, ela me ajudou na gestão. Não, porque o direito não é da mãe, o direito é da criança. A criança é um sujeito de direito. Entendi. Gente, o assunto está muito interessante, mas a gente precisa ir para um intervalo comercial para tratar de um caso também muito interessante, que é o caso da dona Nilva, que é uma avó que está galgando aí o netinho, que ainda está por vir, né? E o filho está preso e a mãe não tem condição de criar a criança. Será que é possível a avó ficar com a criança? É o que nós vamos saber daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A gente já volta. Rua Professor Toledo, 1134. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente, aqui na TVR. Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha, a BAMAC é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais, com agilidade e o melhor preço. Na BAMAC, você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa. Rua Nogueira Padilha, 311. Voltamos com mais Entre Nós, assunto da adoção no Brasil. Polêmico, polêmico. A gente já falou, são 35 mil famílias para 6.500. Para 6.500 crianças. É muito pouca criança, né? Ainda bem, né? É, na realidade o número hoje está 5 famílias por criança, né? Só que antes do nosso assunto sobre adoção, eu queria que você desse um recado aí da Life Clinic. Pois é, vamos falar de saúde? Gente, a clínica médica, Life Clinic, é uma rede, veio para fazer a diferença em saúde, veio para fazer. É uma clínica médica com todo tipo de especialistas a preços populares, desse tamaninho, precinho ínfimo. E detalhe, ainda tem parceiros de exames, muita coisa boa a nível saúde. Procure clínica médica Life Clinic e Life Clinic odontológica. Alex, show! Conheceu? Não, é maravilhosa. E não é só Life Clinic que é maravilhosa, não. Tem também o cartão de todos. O cartão de todos é um plano muito barato para você que não tem plano de saúde, tem procurado médico na fila do SUS aí, do governo. E muitas vezes demora muito para o atendimento. Com o cartão de todos, você tem grandes benefícios. Para se ter uma base, quatro pessoas da mesma família fica por apenas R$19,50 a mensalidade. E ao procurar um médico, você tem aquele atendimento particular, muito bom, por um custo muito baixo. Se informe. Não deixe a sua família para depois. Corra, faça isso por ela, que o mais importante, primeiro lugar na nossa vida é a nossa família. E saúde, você sabe, é melhor prevenir. Prevenir já, para você não decepcionar no amanhã. Olha, cartão de todos vem para fazer uma grande revolução no mercado nosso aqui de Sorocaba e região e também em todo o território nacional. Vamos continuar falando de adoção. Exatamente. Campanati, me explica qual é a diferença de adoção e de guarda. Tem alguma diferença? Tem sim, tem sim, Alex. Na adoção, você acaba mudando, transformando, falando em termos bem leigos, quem são os pais daquela criança. Então, você tira o nome dos pais biológicos para atribuir àquela criança os nomes desses pais adotantes. Isto é adoção. A guarda não constitui exatamente essa mudança de filiação. Então, você entrega, deixa aquele menor com a guarda de alguém por algum motivo, porque momentaneamente os pais biológicos ou os pais que têm a filiação não podem fazê-lo, deixando sobre a tutela e a proteção de um terceiro, esta criança, até por quanto tempo perdurar essa incapacidade. Só o pai biológico pode deixar a criança num sistema de guarda, ou pai de adoção. Não pode, né? Também poderia, Alex. Poderia. Se você pensar, a partir do princípio, que não existe diferenciação entre paternidade, né, o biológico, poderia acontecer um caso hipotético, pensar aqui que um pai que adotou no passado, tenha que passar essa guarda por uma terceira pessoa. A guarda, se eu tenho um filho, dou para ela guardar para mim meu filho, certo? Para ficar com o tempo com o meu filho, vamos dizer. Não é você que dá, né, Alex? É o Estado, o juiz, que vai fazer isso. Ah, é o juiz que faz isso também? Sim. Então eu, por minha conta, não posso doar? Não pode. Eu e minha esposa, tivemos um filho, não temos condição e queremos doar para a Lília com o marido dela para cuidar. Não vai poder fazer. Exatamente aqueles trânsitos. Aí vai voltar na questão da adoção. Na questão da adoção, exato. Então quem tem o poder da decisão não é a gente, é o Estado. É o Estado. Protegendo o menor. Protegendo o menor, porque a criança não é nossa, né? O interesse básico é da criança. Mas pode haver, sim, uma... Temos vários casos, sim, que os avós vão lá e os pais vão e concordam. Isso é feito em uma audiência, eles podem concordar. Mas se na hora eu me arrepender, se aguarda, eu posso pegar a criança na hora que eu quiser de volta, né? A guarda, ela sempre é provisória. Ela pode ser mandada a qualquer momento, porque você vai ter só a posse, o poder familiar é dos pais. E olha quem nós recebemos aí, que bonitinho. Quem? Quem? A Dona Nilva. Dona Nilva, essa vovó charmosa. E a Araçoeba da Serra, Dona Nilva? Sim. Tudo bem contigo? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E tão bonito e tão jovem que não dá nem pra dizer vovó, né? Não combina. Não tem cara de vovó, não. Quantos filhos você tem, Dona? Tenho cinco. Quantos netos? Quatro netos. Cinco com esse que tá vindo agora. E quantos anos você tem? Eu tenho 53. É jovem, é mocinha ainda. É uma menina. A cidade de Araçoeba recebe aqui o nosso abraço, o nosso carinho, né? Os assinantes de Araçoeba da Serra, uma cidade tão bacana também. Clima bom em Araçoeba, né? É bom, é ótimo. É gostoso demais, né? É um clima muito bom. Cidade pequenininha, vida boa, né? É, muito bem. O cheirinho da cidade, aquela pracinha ali é uma delícia, a pracinha central. É muito gostoso, é. Mas no teu caso aí, pelo jeito, a gente tá com dois grandes especialistas pra te ajudar nas suas perguntas. Conta um pouquinho do nosso caso. Como é que a senhora tá querendo aí pegar a adoção desse nenê que ainda nem chegou? É homem ou mulher? Você sabe, já ou não? É menino. É menino? É menino. O caso especificamente, né? É, conta pra gente, né? O caso. O que acontece, dona Nilva? Ah, então, acontece que tá província, né? Ela tá grávida e tá chegando já, né? É esse mês agora. Quem está grávida, conta pro seu companheiro lá de casa que tá te vendo. Conta ali, o que exatamente tá acontecendo. É, é, ela é namorada do meu filho. Correto. E ela tá grávida. E ela tá grávida, tá chegando o nenenzinho e ela não tem condição de ficar com o nenê. Essa moça mora onde? Ela mora em Sorocaba. Sorocaba. E o seu filho é casado com ela? Não, não. Eles não estão namorando, né? O namoro não deu certo. Não, não deu certo. Isso. E aí, ela me procurou falando que ela não poderia ficar com o nenê. Então, eu recebo de braços abertos. Ai, que linda. Sem dúvida. Eu falei pra ela, fico sim. Até ofereci pra ela a minha casa. Se ela quisesse ficar lá com o nenê, nem que fosse durante a dieta dela, eu aceitaria. Pra ela ficar, né? Mas, eu não sei. E o seu filho tem condição de ir a de? Também não. Também não tem condição? Não tem. Então, nenhum dos dois tem? Nenhum dos dois tem. Eles estão juntos atualmente? Não, não estão juntos. Agora, me diga uma coisa. Como é que a senhora pretende ficar com essa criança? A senhora quer pegar a guarda dessa criança? O que a senhora quer fazer? Olha, no momento, eu acho que não é preciso pegar a guarda no momento. Então, essa pergunta a doutora Rosiveira vai explicar pra gente. Eu fico. Agora? Então, vamos ouvir aqui a especialista, né? Só pra você que acabou de chegar com a gente aqui. Nós estamos com a coordenadora da Vara da Infância e Juventude, que faz parte do Tribunal de Justiça do nosso Estado. No caso dela, talvez a senhora possa responder pra gente aí. O que que acontece? Ela não quer a guarda, mas ela quer ficar com a criança? E como é que é esse processo, doutora? Então, dona Nilva, é assim que funciona. A senhora, pra ficar com a criança, terá necessariamente de ter o termo de guarda. Por quê? Todos os dados que a senhora for fazer com essa criança, levar o médico, se a senhora tiver que levá-lo pra escola, vai ser pedido que a senhora apresenta o documento. Esse documento é emitido pelo Poder Judiciário. O juiz vai assinar o termo de guarda e vai falar que a senhora é a responsável, a guardiã dessa criança. Isso não significa que o pai e a mãe não tenham os poderes. Mas enquanto a senhora estiver cuidando, a responsável é a senhora. Então a senhora terá que ter esse termo de guarda, ele é provisório, mesmo sendo definitivo por sentença, ele sempre é provisório. Se o pai e a mãe, eventualmente, no futuro, tiverem refeito a vida, tiverem as condições, eles podem rever a criança. Tá ok? E sim, se for a criança, for realmente filho, né, do seu filho, não vai ser na vara da infância e juventude. Ela vai entrar com uma ação na vara da família, que é onde se requer a guarda de pessoas da família. Aí entra o advogado nesse caso? Sim. Daí o advogado, ele vai entrar, ou o advogado constituído ou oferecido pelo Estado, se o aluno tiver condições, pra requerer essa guarda, alegando os motivos. Vai ser nomeado um outro advogado pra defender os interesses do menor, vai ser também o Ministério Público acionado pra vigiar se todo o procedimento tá sendo cumprido. E se chegar a essa conclusão que o melhor pra criança é que a avó tenha a guarda e não a adoção desse menor, certamente vai ser concedido essa guarda provisória, como bem disse a dona Rosa, pra essa avó. Então ela consegue? A guarda sim, a adoção eu acho bem mais difícil, até porque é um pedimento legal. E me diga uma coisa, a senhora tem condições de acolher essa criança na casa da senhora? Amor eu tenho bastante pra dar, carinho, que é o mais importante. Que é o mais importante. Dona Rosimeira, a gente sabe que só o amor nos olhos do Estado não basta, né? Pode ser que isso passe por uma avaliação psicológica, da qual ela possa até ter uma certa rotação, uma certa pontuação. Mas o que precisa fora isso? No caso dela ganhar a guarda dessa criança? É, vai ser feita uma avaliação psicossocial, né? Para verificar as condições financeiras de ter uma criança sob guarda, que uma criança ela necessita comer, trocar de roupa. Então precisa a senhora ter mínimo de condições, né? Para ter essa criança sob guarda. Isso não é questão só da mobília na casa? Não, não, não. Isso não é um requisito? Condições, não. Ter uma renda mínima, doutora, não é? Não, não tem uma renda mínima. Para poder sofrer um leitinho, uma fruta, se é necessário, né? Vai ser analisado, vai ser analisado assim. Quantas pessoas moram nessa casa? Comporta a presença de mais uma pessoa? Ou vai ter, se com o apoio da rede, né? A senhora mora em Araçoiaba, a Secretaria de Promoção Social, ela vai dar um apoio necessário para que a senhora fique com essa criança? Qual é o apoio que precisa? Creche, né? Você vaga em creche, essa criança, a senhora trabalha? Me trabalha. Me trabalha. Mas de qualquer forma, a criança precisa ter o direito à educação. E a gente sabe que a creche hoje em dia é um problema muito sério. Precisa de creche, precisa de... Se a criança precisa de um lei especial, não sabemos. Antidade especial. Não sei como que é a situação da mãe, se ela fez o pré-natal, se ela não fez. Todas essas condições vão ser analisadas. Doutora Rosimeira, você acha que então ela está dentro das características? Que eu sei que a senhora não pode fazer um... é só um pré-julgamento, né? Sim, né? Tendo duas pessoas na casa, o seu esposo é aposentado também. Então as condições são boas. Tem que se analisar também a paternidade desse pai. Ele vai ter que reconhecer a paternidade, né? Que a princípio tem que verificar se realmente ele é o pai da criança, né? Se ele tiver certeza, tudo bem. Então quer dizer que o estado, nesse caso, o campanato vai exigir o DNA? Não, nem sempre. Se ele espontaneamente reconhecer, se dá como o filho dele. Que bebezinha. Então a partir de agora, a senhora já se atentou de que forma a senhora tem que procurar as vias normais, as regras, tudo certo? Já, já sim. Tá por dentro de tudo, então? Tô por dentro de tudo. Ai, que belezinha. Então tá autoconfiante, então? Tá autoconfiante. Que maravilha. Que o Ítalo venha com muita bênção, né? Que venha com muita saúde. E eu quero visitá-lo, hein? Já vou visitá-lo. Pode ir. Quero dar umas mudinhas na bochecha do Ítalo. Adoro. Aquela coisa de pegar assim, mas coisa linda da vovó. Vai ter que dar uma cirurgia pro menino que vai arrancar o... Ai, eu gosto, gente. Mas enfim, não é? Olha, eu queria aproveitar também pra dizer pra senhora que a produção da TVR, preocupada bastante com o acolhimento dessa criança na sua casa. Com a chegada do Ítalo. Com a chegada e na esperança de que você consiga. Todo o trabalho televisivo aqui, quero deixar claro que não tem influência nenhuma na questão do acolhimento da criança através da guarda que a senhora está requerendo. Estamos aqui apenas de forma muito democrática abrindo o canal pra que seja esclarecedor pra senhora e pras outras famílias também que estão nos assistindo. E agradecer esses dois especialistas, né? O doutor Campanatti e a doutora Rosimeire, que vieram aqui mostrar um pouquinho a diferença do que é guardar, do que é adoção, dos problemas que nós temos e tudo que nós temos que levar em consideração pra adotar uma criança nesse país. Eu queria agradecer, abençoar muito a tua vida e que você consiga, de forma muito tranquila, isso aí. Mas procure os caminhos, né, do Campanatti? Exatamente. Né, doutora Rosimeire? Pra procurar os caminhos ideais pra que nada saia fora dos trechos. Pois é, e só temos a agradecer. Doutor Campanatti, muito obrigado pela presença. Doutora Rosimeire, muito obrigado. Obrigada. Sejam felizes e continuem fazendo o trabalho brilhante que vocês fazem aqui pra cidade de Sorocaba e toda a região, viu? É isso aí. Olha, nós vamos pro intervalo... E dona Nil, a senhora vai ficar com a gente aqui, tá? Tudo bem. Nós vamos pro intervalo comercial, tem uma surpresinha boa com a senhora aí. É, vem surpresa gostosa. É, e a senhora fica aí na... Vai fazendo uma oraçãozinha aí, esperando, e que daqui a pouco o papai do céu vai atender um pedidinho da senhora aí. Meu Deus. Tá bom? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente já volta. Tá, já. Conheça o Stand Arte com Fibra no Shopping Granja Olga e descubra lindos móveis e combinações exclusivas que vão deixar a sua casa muito mais bonita e aconchegante. Móveis para jardins, piscinas, varandas, interiores, artigos e objetos de decoração. Além da novidade com fibras translúcidas, que dão um ar contemporâneo ao seu ambiente. Conforto, qualidade, requinte e sofisticação, tem perto de você. Arte com fibra, móveis e objetos artesanais. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Se você quer dar um toque de modernidade ao seu ambiente, conheça 3D Revestimentos e a sua variedade de placas em gesso em 3D. Uma opção fácil e acessível para o seu projeto de decoração. Sua infinidade de texturas e desenhos ainda pode ser complementado com elegância dos papéis de parede e persianas de todos os estilos. Visite nossa loja. Rua Capitão José Rodrigues da Silva, 111. Estamos de volta. Olha quem está do nosso lado. Agora posso até beijar. Pois é. E aí, dona Nilva? Tudo bem. Tirou todas as dúvidas lá com o pessoal? Tirou todas as dúvidas. Você viu, né? E o Ítalo vem firme e forte. Ganhou uma consulta especial hoje, de grátis, hein? Olha que beleza. Mas ela merece, ela merece. Oh, claro. Tem até uma netinha dela que está aí com a gente, né? Como é o nome dela? Nicole. Oh, Nicole bonitinha. Daqui a pouco a gente vai apresentar a Nicole. Não, ela está vindo aqui. Vem cá, Nicole. Vem. Vem, Nicole. Vem. Olha só. Vem cá, vovó. Vem aqui. Gente, ela está de batom. Que coisa linda. Carrega ela, vó. Tudo bem? Que tocão de gente. Cuidado com o microfone da vovó. Tampou aqui. Que coisa mais linda. Meu Deus. Olha ali. Olha ali. Olha lá. Oi, você está na TV. Tudo bem? O nome dela, como é o nome dela? Nicole. Nicole. Ai, a Nicole é muito linda. Muito gasta. Bom, deixa eu aproveitar que a Nicole está aqui com a Dona Nilva e a Lília vai contar um pouquinho das surpresas que a TVR preparou para receber o Ítalo. Que vai chegar com muito amor, com muito carinho, né? E quais são as boas novas, querida Lília? Nós temos sim que nos unir. Nós temos sim que o mínimo que seja ajudar, fazermos. E a TVR, essa TV maravilhosa, não é Alex? É TV de alma. TV de alma, de fato. Combina muito com a gente, né? Adoramos aí esse tipo de trabalho, de ajuda. Muitos parceiros maravilhosos. Querida Erlin, a nossa assistente de palco traz aqui. Assistente de palco? Lógico, agora nós temos uma assistente. Nossa, tudo bem. Olha, vira para lá, eu quero que todo mundo veja o quanto você é linda. Daqui, 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 dali, dali. Olha a nossa assistente de palco, que moça linda. Obrigada, meu amor, como sempre, lindíssima. Só gente linda, Alex. Obrigado. Ah, eu quero que você fale das boas novas para a dona Nilva. Presta atenção, a gente tem coisa boa para a senhora aí. Ah, só coisa deliciosa, gente. O estúdio de fotografia Adriana Correia. Boa essa menina, hein? É ótima. Você já viu as fotos dos bebês que ela faz? Lindíssima. Incrível, incrível. Ela vai estar dando para você uma foto belíssima do seu bebê em troca de pacotes de fraldas. Para quê? Em prol ao bebê. Ítalo, Ítalo. Esse livro já nasceu sortudo, hein? Vai ter a vovó com fraldas, não é? E tem mais coisas por aí. Olha, a Ninho do Sonho, gente, é uma loja de móveis e artigos infantis direto da fábrica. No ramo há mais de 20 anos, sempre trazendo o que há de melhor, moderno e mais seguro para o seu bebê. Móveis de vários designs e medidas para montar o quarto ideal para o seu nenenzinho. Carrinhos de design europeu e cadeiras de carros mais anatômicas e também seguras. Além de muitas opções de acessórios, como berços para viagem, cadeiras de refeição, entre outros. Eles oferecem também serviço de higienização e locação de produtos de uso infantil, dona Nil. Vai que maravilha, hein? E olha, o mais gostoso... Olha, é o presentão. Ah, o presentão. Não acredito! Olha só, Ninho do Sonho te presenteando com um carrinho de bebê e uma banheira. Ah, que bacana, gente. Que legal. Ai, que delícia. Adorando. Agora, você acha que parou por aí, Alex? Não acabou ainda? Agora vem presentes da grande gente. Que gracinha essa rocha. Pois é. É aí que eu digo, você está grávida ou conhece alguém que vai ter um bebê? Então você precisa conhecer a grande gente. Na grande gente, é possível montar todo o enxoval do seu bebê sem sair de casa. E o melhor, pagando muito mais barato. A grande gente é a maior loja virtual de enxoval e decoração para o quarto do bebê de todo o Brasil. São mais de 30 mil produtos. Kit berço, almofada de amamentação, bolsa maternidade, todos os móveis também para o quarto do seu bebê. Diversos artigos de decoração e muito mais. E o melhor, você pode pagar tudo em até 12 vezes sem juros, Alex. Que maravilha, hein? Ou se preferir com 15% de desconto no boleto bancário. E mais, frete gratuito para todo o Brasil. Aí, Dani, você precisa comprar alguma coisinha, a senhora já sabe aonde. Agora quer saber? Entra lá no seu smartphone e já pede. Agora, você quer saber qual é o presente? Quer ver que ela não precisa comprar também. Você quer saber qual é o presente que a grande gente está trazendo para a Dona Nil? Aliás, não é nem para ela, né, gente? É para o Italo. É aquilo que eu falo, né? Não é a senhora que adota, é a senhora que é adotada. Exatamente. Eu não vou nem falar para ela. Eu vou mostrar para você aí. Olha, olha aqui, olha, 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 olha o que a grande gente está dando de presente para a Dona Nilva. Ah, minha filha, licença, que curioso. Eu sabia que você estava com a Dona Nilva do céu. 3 mil reais em mercadoria. Ah, parabéns. Pois toda sorte tem... É o bebê que já... Viu, Dona Nilva? Pois é. Pois toda sorte tem esse. Toda sorte tem quem acredita nela, hein? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Meu Deus. E tem mais, e tem mais. Vamos adiantar isso aí, Alex? Eu adoro dar presente, eu já me empolgo, né? Essa assistente de palco é tão linda, né? Não, mas ela não vai ser babá, não, Dona Ítalo, também, né? Não, não vai, não. Mas tem uma outra beldade aqui também nos estúdios que a gente precisa chamar. É a Bruna Desanúvio. Vem mais presente por aí. Pergunta a Bruna aí, Alex. Vem cá, Bruna. O que é que está vendo? Vem cá, Bruna. Ai, lindinha. Vergonha do quê? Minha filha está em casa. E aí, tudo bem? Tudo bem, você é, Alex? Tudo ótimo. E o que a Bruna está trazendo? Você está toda animada aí, olha o coraçãozinho que ela está hoje. Ela está toda tímida, você está vendo? Está toda tímida. Mas vem para trazer presente também, não é isso, Bruna? Com certeza. Graças a Deus a gente lá do céu sagrado, nós, inclusive, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao padrinho Luciano Dini e a madrinha, dona Sônia Dini, que nos ajudaram a fazer essa arrecadação lá no céu sagrado, Santo Daime, Sorocaba, que é uma igreja maravilhosa que já vem fazendo um trabalho filantrópico em várias áreas sociais do Sorocaba. Graças a Deus. E a gente pôde ter acesso a esse caso do Ítalo, graças a Carol aqui da TVR, que me contou, ela é minha amiga, né, pessoal, e ela me comentou que ela estava com esse bebê e com esse caso, e a gente ficou bem sensibilizado. E algumas pessoas lá do céu sagrado, inclusive que tem bebês, como Eliane, é o seu Jair, que tem a netinha dele, e ele falou, nossa, super se sensibilizaram, né? E vem mais presente aí, então, Bruna. E daí a gente conseguiu, a gente conseguiu berço, chiqueirinho, vários itens de enxoval, roupinhas, jogo de berço. Parabéns, meu Deus do céu, que parabéns. Não chora, não chora também. São coisas assim, de uso essencial para o bebê, e que a gente teve o prazer em fazer essa doação para o Ítalo, que vem aí, e o que a gente podia ajudar, viu, ao longo dessa vidinha que vem vindo, que vem nascendo, vocês podem contar com o céu sagrado, e a gente vai estar sempre com vocês, viu? Obrigada, Bruna. Gente, gente, Alex, vem aqui minha assistente, linda, peça aqui. Não, minha assistente é minha assistente. Não, é minha assistente. Alex, se você quiser, você arruma pra você. A Bruna, a Bruna, ganhei, pronto, ótimo. A Erlin é minha assistente. Ah, ele é muito ciumento. Não dá, viu, assim não dá. Né, dona Nilva? Tá feliz? Muito, meu Deus. Ah, vem daí que eu batizo. É, pega na madeira. Vamos batizar o Ítalo? Vamos batizar o Ítalo. Nossa, o bebê já tá batizado pela TVR, com certeza. Ah? Olha, gente, muito bom tudo isso, eu desejo à dona Nilva muita felicidade. E é só o começo, né? Eu que agradeço demais. Obrigada, minha assistente. A Bruna Desanúvio, minha assistente maravilhosa. Se eu perguntar pra minha assistente, já vai aguentar você. Eu vou falar, vamos terminar esse bloco, porque ele tá delicioso, antes que termine em briga. A gente já volta. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134. Telefone 3359-4470. Conheça o Stand Arte com Fibra no Shopping Granja Olga e descubra lindos móveis e combinações exclusivas, que vão deixar a sua casa muito mais bonita e aconchegante. Móveis para jardins, piscinas, varandas, interiores, artigos e objetos de decoração. Além da novidade com fibras translúcidas, que dão um ar contemporâneo ao seu ambiente. Conforto, qualidade, requinte e sofisticação, tem perto de você arte com fibra, móveis e objetos artesanais. Se você quer dar um toque de modernidade ao seu ambiente, conheça 3D Revestimentos e a sua variedade de placas em gesso em 3D. Uma opção fácil e acessível para o seu projeto de decoração. Sua infinidade de texturas e desenhos ainda pode ser complementado com a elegância dos papéis de parede e persianas de todos os estilos. Visite nossa loja. Rua Capitão José Rodrigues da Silva, 111. Olha gente, estamos de volta com mais entre nós do lado. Está muito divertidíssima. Ah, falou certo, divertidíssima. Já pegou alguma mentira de um namorado, marido seu ou não? Várias, várias. Qual que é? Vocês, vocês homens adoram exercer a mentira. Mas a gente precisa mentir às vezes para acalmar vocês. Por quê? Ah, para falar a verdade. Por exemplo, olha para o bracinho e fala assim, você acha que eu estou gorda? Não, meu amor, está maravilhosa. Às vezes está lá fazendo... Hã? Tem que falar que não está. Gente... Se você falar que está, você não vai sair, você começa a chorar. Ele está sendo honesto, meninas? Não. Agora... Não é verdade? Que atire a primeira pedra a mulher que nunca descobriu uma mentirinha do parceiro. Qual a mentira mais comum que você acha? Qual a mentira? O futebol. Futebol? O futebol, que nem sempre é o futebol. Aquele marido que fuma com a barriga desse tamanho. Querida, vou jogar um futebol. Bom, vamos apresentar aqui os nossos convidados, né? Não tem condição, a barriga sua não vai ter como bochar mesmo, né, meu filho? Não. Aí, arruma o botão direito aí. Essa não tem como mentir. É, essa é para você, viu? Olha aqui... Como é aquela parmigiana, como é aquele churrasco lá em tudo. Falou que ia pagar e não pagou nada. Olha, já começou uma mentira aí. Gente, vocês estão sentindo que esse quadro aqui vai ser uma delícia, né? Vocês estão sentindo. Esse é o Pi, Pi. Exato. O Pi que é Alessandre. Alessandre Pi. Alessandre, quem deu esse nome para você? Ah, mamãe. Mamãe? Mamãe. Filho desejável. E ela me chama de Xande, né? É. Alessandre Pi. Olha a cara daquele de ser vergonha, Chico Ferreira. E aí, gente, tudo bem? Nasceu para fazer esse trabalho que você faz. Não, mentira. Isso é mentira. Não, mentira nada. Isso é um homem sério. Olha. Homem de família. É, quer dizer, de família. Agora, Chico, Chico e Pi. Vocês estão aqui, nós vamos falar dessa peça maravilhosa que vocês estão fazendo. Mas, para desmistificar vocês e você, homem mentiroso, teremos também a nossa querida terapeuta, doutora Érica. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, obrigada. Érica, doutora Érica Linardi, bem-vinda. Obrigada. Muito bonita. Obrigada. Parabéns. Você é casada? É mentira isso? Não, é verdade. Gente, adorei, adorei, adorei. É, como é que tem que fazer, porque quando acha uma mulher bem feia, a gente fala assim, nossa, que linda que você é, né? Como é que você vai falar que é mentira? Você nasceu tomando limão, minha filha? Qual é a outra? Na verdade, a gente, se falasse verdade, seria horrível uma sociedade dessa. A mentira, acho que é necessária. Às vezes, se faz necessário, né? Para desenrolar um assunto, às vezes, para se autopromover. Uma coisa assim, que é quase, a gente tem muita dificuldade em não dizer a verdade, mas a gente acaba não dizendo. É quando a pessoa tem mau hálito. Mau hálito. É um sentimento horrível. E aquilo está vindo ali em você e você começa a brincar de rostinho. Já brincou de rostinho? Você já brincou antes, né? Ou tipo assim, o bumbum trocou de lado? Não, é que você faz assim, né? É, e essa peça? Falemos um pouquinho. Por que os homens mentem? Como é que surgiu a ideia? Na verdade, há 13 anos atrás, nós fomos amigos de outros grupos de teatro e a gente queria montar algo comercial, que a gente fosse uma peça onde pudesse ser divertida e, ao mesmo tempo, a gente pudesse viver do teatro. E a gente pegou vários textos do Veríssimo e acabou escolhendo esses sete ou oito skets que falavam sobre mentira, na verdade, entendeu? Essa é onde surgiu realmente a montagem, a ideia de querer fazer algo sobre um tema que é polêmico, né? Irreal. 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 E muito natural dos homens, né? Não, é cotidiano, na verdade, assim, o Veríssimo tem essa maneira de escrever que é muito cotidiana, né? Parece que você está do lado, batendo papo com ele, né? Sim. Quando você vê, lê as crônicas dele e tal. E aí, quando nós escolhemos os textos, batata, cara. É isso. É muito, é muito a gente, né? É muito dia a dia e é comum demais. Agora, Chico, olha só. Doutora, quem mente mais? O homem ou a mulher? Na realidade, isso ainda é muito discutido. Alguns estudos apontam que as mulheres, alguns estudos apontam que os homens. Mas o que é certeza é que o tipo de mentira é diferente. Então, as mulheres mentem normalmente por empatia, por não querer magoar a outra ou por não querer magoar o parceiro. Dá um exemplo aí, por favor. Por exemplo, esse mesmo exemplo que você usou, se a mulher pergunta, eu estou gorda, a outra pode falar, não, você não está porque ela quer magoar, mas não porque ela tem medo de ser punida por isso. Então, na realidade, a diferença está na intenção. Então, a mulher mente mais para evitar ofender alguém, para evitar algum conflito. Não, eu acho que o bacana é uma coisa interessante, é assim, normalmente, você pega e fala a verdade para a mulher, ela não acredita. Isso é verdade. E você mente, ela acredita. Ou finge acreditar. Isso é batata. Por exemplo, na peça, o cara, ele estava, aliança. Ele parou o carro, furou o pneu, foi trocar a aliança rapidinho e acabou caindo no bueiro. Certo. E ele pega e tem duas opções, falar a verdade ou mentir. Ele falou, vou falar a verdade. Pega e fala a verdade para a mulher. Ela vira um escarcel, nossa, ela está na cara dele e vai embora, vai para a casa da mãe. Aí ele fala, eu tenho a segunda opção agora. Ele chega a pé da vida, xingando, brigando, maltratando ela, ela fica coada. Correta. Aí ele fala, né, que perdeu a aliança no bueiro. Não, do motel. Foi no motel, é, que ele perdeu no ralo, mas no ralo do motel. No ralo do motel. Aí ela fala, isso não pode ser verdade. Eu falo, é, e se você quiser o divórcio, a gente acabou tudo por aqui. Aí ela começa a chorar, não, 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 por favor, vamos mudar a história, né. É por isso que eu te amo. Aí ela pega e volta e fala assim, olha, eu acho que nós estamos vivendo uma crise na nossa relação. Mas o mais importante de tudo é que você não mentiu para mim. Doutora, é isso, mas por que a mulher tem essa reação? Conta pra gente. Então, na realidade, é muito comum que a gente puna um comportamento de alguém, né. E aí quando alguém vem contar alguma coisa pra gente, na realidade o que a gente acha que está punindo é o comportamento. Então eu estou punindo o fato dele ter saído com alguém. Mas quando a pessoa vem me contar, eu na realidade estou punindo o relato. E aí você punir o que a pessoa fez é diferente de você punir o fato dela te contar isso. Então o que que acontece? Como a gente acaba tendo dificuldade pra lidar com a verdade em alguns casos, a gente acaba punindo o relato. E aí as pessoas apelam pra mentira, apelam pra omissão, apelam pra... Com medo de serem repreendidos, de serem punidos. Então normalmente a mentira acontece nesses contextos. Olha isso! A mentira é mais pra magoar ou pra evitar punições? Pode ser os dois. A gente sempre tem que olhar a situação, o contexto, né. Então quando a gente fala de pessoas, é difícil a gente trabalhar com uma regra muito exata. Porque é sempre a pessoa... Por que que ela está fazendo aquilo? Então eu tenho que entender. Então no caso, por que que ele mentiu quando na realidade ele deveria ter dito a verdade? Porque ele sabia que se ele mentisse, se ele falasse a verdade, a mulher não ia acreditar. Porque a mulher já estava com expectativa. Você já vai com medo na verdade. Doutora, o fato real, a coragem de falar a verdade, de fato, um pro outro, isso acontece mais com as mulheres ou com os homens? Depende na realidade do parceiro. Depende de quem, com quem você está. Porque se a mulher está com um marido que aceita bem a verdade, que não vai punir o relato, então aumenta a probabilidade dela ser honesta em todas as circunstâncias. Da mesma forma, o homem. Então se o homem tem uma esposa que é mais compreensiva, ele vai aumentar a probabilidade dele ser honesto com essa esposa. Agora, claro, a gente não pode também partir para esses exemplos mais extremos, né? Porque... Na verdade a gente vive, no nosso caso, por exemplo, a gente vive de humor. Humor é colocar uma lente enorme sobre as coisas do cotidiano, né? O fato é uma lente enorme e a gente potencializa tudo isso. Então a gente brinca com isso. E realmente, as situações que nós colocamos nas nossas peças, especificamente nessa peça, porque os homens mentem, acontece. Aconteceu na minha casa. A gente tem uma cena que ela está com um amante e que na peça cada um de nós faz uma mulher. Lindas, maravilhosas, assim. Sexo. Imagina, imagina. Magérrimas, magérrimas. Faça uma delas. Eu não consigo. Na verdade ele faz uma mulher problemática que não consegue ter relações. Ela não consegue ter relação com o marido. Na verdade, seria meio que o paralelo com a brincadeira da dor de cabeça. Correto. Aí então ela começa a inventar que tem gente no quarto. Tem o super ego, tem o pai, tem um ex-namorado. Ela começa a ter visões, é isso? É como se fosse muito real para ela. Ela não consegue porque é como se tivesse uma terceira pessoa na cama. Então ela vai se privando de ceder a ele, né? Porque ela está ali intimidada por alguém. Eu tenho muita vergonha, imagina. Eu não consigo. Olha isso. Ô, Chico, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha na imagem aí da peça aí. Os homens, como é que é o negócio? Porque os homens mentem. Porque os homens mentem. Mentira, substante. Ação pela qual uma pessoa se propõe a enganar a outra desigualdade. Obrigado, placenta, mas eu vou dar uma olhadinha na praça. Não vai se tomar no rola. Chega! Você tem dor? Não, não tem welcome. Mô, olha só como é que eu tomo! Eu? Eu? Eu não consigo! Por favor, me deixe deixar. Não! Não vou deixar, não! Mulher tem isso, né? Ela acha que a gente ia pro piloto tomar. Apertou o botão, tudo funciona, né? Pronto, tá! Arruma um problema de novo, você tem que ficar esperando. Gente, eu adorei essa mocinha. Qual o nome dessa mocinha na festa? Na verdade, ela não coloca o nome nas meninas, né? A gente foi brincando, criando nomes, a gente pensou se Lucy, pensou se Fabi, e vários nomes, mas a gente não coloca o nome nas meninas. É engraçado, a gente não colocou o nome porque a gente brincou com algumas personalidades de meninas que a gente acabou conhecendo. E cada homem faz um tipo de mulher. Ah, adorei! Cada um tem uma cena específica. Incrível! Mas, gente, eu preciso fazer uma pergunta pra terapeuta. Doutora, por gentileza, qual é o sinal de que o homem está mentindo mais específico? Tem várias pesquisas que apontam as expressões faciais, então... Ah, tá! Alguns homens piscam, outros mexem o canto da boca, então, na realidade, a esposa... Tem um cósmico pra cada coisa? O cara que trai, né? Não, não. Olha, eu acho que vocês estão interferindo aqui porque eu não quero aquela coisa. Conta, doutora! Então, assim, o que a mulher precisa é conhecer o parceiro, né? Então, no momento que ela percebeu uma mentira, ela já fala... Ah, ele se comportou dessa maneira na hora que ele estava mentindo. E aí, não conta o segredo da próxima vez que você perguntar alguma coisa você já presta atenção, você tem aquele sinal lá. Olha que legal! Agora, vamos fechar com chave de ouro? Bora! Eu quero saber sobre a peça, como é que eu faço o dia... Então, nós estamos em cartaz, no Teatro Nós Mesmos, é um teatro que nosso grupo conseguiu construir lá em Itu, sábados e domingos, agora de abril, tá? Então, semana que vem, a outra, a outra, estaremos lá, sempre às 20h, tá ok? E depois da peça sair sorrindo sempre! Sorrindo sempre! Ah, e por falar em sorrir, vamos ouvir um pouco o recado de quem deixa a sua saúde bocal maravilhosa, que é a Oralcim. Maio é o mês dela, que representa carinho, proteção e um amor incondicional. Maio é o mês das mães. E é por isso que a Oralcim vai fazer o possível e o impossível para realizar o sonho do implante dentário mamãe, o seu implante dentário vovó, o implante dentário da mulher, mais importante das nossas vidas. A Oralcim vai realizar o seu sonho de ter seus dentes fixos novamente. Dentadura e ponte móvel? Nunca mais! Ligue 3442 1342 e agende uma avaliação. Afinal, as mamães e as vovós merecem voltar a sorrir, resgatar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Elas merecem esse carinho mais do que especial, não é mesmo? Oralcim, sua referência em implantes dentários. A Oralcim Depois desse recado a Oralcim, primeiro eu quero agradecer a você, doutora E. Obrigada. Obrigada pelo convite. Viu? Viu? Venha sempre para debater assuntos. Linda, não? Nossa, bonita demais. Obrigada. Mas ela está casada, viu? Eu só falei que ela é linda, Alex. Está falando a verdade? Faz um pouquinho de venho. Faz um pouquinho de venho. Oh! Adoro! Piazinho, ó. Obrigado pela oportunidade. Tudo de bom, viu? Valeu mesmo. Com certeza. Esperamos vocês lá para assistir. Mas com certeza. Chicó, só tenho a agradecer. Querido, obrigada por me ensinar. Muitas outras mentiras que o Alex prega. Eu não prego nada. Estamos lá, então. Esperando vocês com mentiras fresquinhas. Fiquem à vontade. Mas pode aguardar. Esse final de semana eu vou para lá. E é isso, gente. E eu quero continuar mentindo, né? Dizendo que você continua linda e maravilhosa. Você é muito gentil. Mais gentil. E eu quero continuar dizendo que essa sua barriquinha agrada a todo mundo. Nossa, isso é ridícula, sabia? Gente, segue a gente nas redes sociais aí, no Facebook, nas mídias sociais. Estou com uma coceira hoje aqui. O que está acontecendo? Viu? Gente. Etiqueta. Um beijo muito grande. Seja feliz. Meus assinantes, continuem com a gente, tá bom? Obrigado, viu? Um beijo grande para todas as cidades da região. Eu já falei. Para todos vocês aí que estão sempre aqui coladinho no Entre Nós. Tchau. Vamos. Estamos de volta e agora vai ser divi... 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 Tchau.